A Cachaceira A Cachaceira A emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora Que administra beijo Seja um na frente do pago Outra na fila do banheiro O batom 24 horas na boca Até dura 10 minutos E tem a dançarina Que até nos mordam Quica no chão Quica no chão E tem a dançarina Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Boia, boia, foda Palhaça, né, Nayara? Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Nayara, não é verdade Não é princesa, gente Essa música que eu vou cantar agora Ela é uma história verídica E essa história Aconteceu comigo Que bonito Que bonito, hein Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí Que lixa Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra juta pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra juta pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra juta pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Por favor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra juta pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais E pode ficar com troco, viu? Sucesso, Mayara e Maraí Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais E ele joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Falar demais Que ele joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Eu conheço essa pessoa Que tá chegando aqui no bar Eu sei quem ela é O meu ex tá ficando com essa mulher Dá só botar minha mesa lá Do lado dela Ela que eu vou desabafar Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Prazer sou a ex do seu atual Não me leve a mal Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer sou a ex do seu atual Não me leve a mal Não me leve a mal Mas só pra você saber Ele me chamava de amor E me traia com você Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Prazer sou a ex do seu atual Não me leve a mal Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Ele vai ferrar com a sua vida Prazer sou a ex do seu atual Não me leve a mal Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Prazer sou a ex do seu atual Não me leve a mal Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Ele vai ferrar com a sua vida Prazer sou a ex do seu atual Prazer sou a ex do seu atual Não me leve a mal Mas só pra você saber Ele me chamava de amor E me traia com você Ele vai ferrar com a sua vida Ele vai ferrar com a sua vida Não me leve a mal Oh, seu Zé, dessa vez eu terminei de vez Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber Seu Zé, pode ser até pinga com a arnica Pior que tá, não fica Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando E aí, laçou, o rádio do boteco alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou E coração de velho não volta rancor E aí, laçou Vê, cê conta e me pede um táxi E eu vou atravessar essa cidade nem que seja a fé A culpa de quem é A culpa é do rádio do seu Zé Oh, seu Zé, dessa vez eu terminei de vez Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber Seu Zé, pode ser até pinga com a arnica Pior que tá, não fica Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando E aí, laçou, o rádio do boteco alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou E coração de velho não volta rancor E aí, laçou Me fecha, conta e me pede um táxi Que eu vou atravessar essa cidade nem que seja a fé A culpa de quem é A culpa é do rádio do seu Zé A culpa é do rádio do seu Zé Ah, seu Zé, jude anão Amiga, quando ele chegou na minha mesa Eu quase taquei um copo de uísque na cara dele Eu olhei pra cara dele e falei Sim, você não sabe a mulher que você perdeu Eu fui levantando e só não dei na cara dele Pra não perder a elegância Ele pegou no meu braço e eu falei assim pra ele Opa, salta meu braço A vida é minha e o que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz que eu não sou surda não Nem perde o seu tempo dando explicação Logo você bebeu o rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa? Pega o celular dela Essas perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair? Cê trai com uma mais bonita do que eu Perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair? Cê trai com uma mais bonita do que eu Logo você bebeu o rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer uma pessoa? Pega o celular dela Essas perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair? Cê trai com uma mais bonita do que eu Perigades de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher Essas perigades de internet Que todo mundo mordeu Quer trair? Cê trai com uma mais bonita do que eu Quer trair? E traz? Cê trai com uma mais bonita do que eu Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito Com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe é que não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Júdia, Júdia Júdia, Júdia Vem na arinha, vai A rocha, delicinha Gava aquela mexidinha Ah, só eu que venho Mas o duro é o dia seguinte Aquela mexidinha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Ah, só eu que venho Eu não sabia dessa raiva que ela tava de mim Foi só ela me ver no mesmo lugar que eu descobri Tava de boa até perceber que eu tava lá Do nada começou a virar copo Pôs o pendrive na boca Jogou pra passar por lá Naquela hora eu achei que não podia piorar Até o cara da F-250 encostar E quando grave bateu ela subiu no capo gritando Gritando, ei, meu ex, vai tomar no capo gritando Ei, meu ex, vai tomar no E eu tomei todas que eu podia Sendo xingado Sendo xingado por quem nem me conhecia Eu não sabia dessa raiva que ela tava de mim Foi só ela me ver no mesmo lugar que eu descobri Tava de boa até perceber que eu tava lá O cara começou a virar copo, pôs o pendrive na boca E quando grave bateu ela subiu no capo gritando Ei, meu ex, vai tomar E quando grave bateu ela subiu no capo gritando E quando grave bateu ela subiu no capo gritando Ei, meu ex, vai tomar E quando o grave bateu, ela subiu no capô Gritando, ei, meu ex, vai tomar E eu tomei todas que eu podia Sendo xingado por quem nem me conhecia É o Berto e Ronaldo! Valeu!